O que é estranho? Se não me cansa mais um... Eu não sei, porque esse não é exatamente um que estranho, na verdade é o seguinte, eu fui pra BGS. Brasil Game Show. Brasil to the game to the show. Então, eu fui lá, cara, tipo assim, eu queria ter entrevistado muito mais gente, mas no final não deu, entendeu? Fiquei andando do lado pro outro, dando o olho pra galera, tirando fotinho... É, foi mais ou menos isso. Ganhei os brindes aí, ganhei os boné e pá e tal. E, cara, então hoje vocês vão ver um resumo imagens da BGS em algumas entrevistas. São bem poucas porque eu não consegui falar com todo mundo, então vai ser tipo... Então, puxa a vinheta, porra! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Alô, alô, tá bom? Tá bom? A gente tá bonito? Caralho, não precisa ver, então vai mais longe, caralho! Vai mais longe, ó! Aí, ó! Aí, foi? Você tá vermelho? Tá? Tá indo. Tá indo mesmo. Tá, então... Boa tarde! Boa tarde! Cara, olha! Que enche o cabelo pra caralho, foda-se, senão vou deixar isso pra lá. Gente, ó, esse cara aqui... Não, para, para, para de falar. Não, olha aqui, abaixa aqui ó. Cês tão vendo isso aqui ó? Isso aqui ó. É o stress, entendeu? Ou é como ele chama. Eu quero saber uma coisa. Você chegou pra mim e falou assim ó, Renato, vai lá no estande da Raider que tá aqui ó. Falei, Renatinho. Renatinho. Caralho, tem um outro amigo que me chama assim, sabia? O cara é mó famoso. E daí assim, ele falou assim, vai lá pegar a pulseira. Cheguei lá e eu vi você fazer ou não? Você queria me sacanear? Eu fiz isso, jamais farei isso contigo. Tá louco? Eu tenho gravado. Não tenho, não tenho. E uma coisa, assim, um jogo que tá muito na moda hoje. Me falaram que você joga muito bem e já tá no competitivo. Blood Strike, como é que tá isso aí? Olha, tô jogando muito. É pra Android, né? E outro, que você ganhou um restentimento de campeonato de Point Blank. Ganhei do Point, o jogo das putas que pula, né? O famoso Crossfire também tá no competitivo. Crossfire também, tô jogando aí. Montei um time. E assim, tá, agora falando diretamente do Combat Charms. Qual que é a melhor arma que você acha? Qual que é a que você acha que a gente tem que usar? A Sniper. É idiota esse enviar, velho. Todo jogo tem uma porra de uma Sniper. Gente, eu não vou apresentar. Porque todo evento que eu vou, cara, eu encontro. E, mano, sensacional. Agora, assim, como eu já fiz várias perguntas a respeito do mundo da dublagem, eu quero saber, assim, desse evento da BGS, Brasil Game Show, o que você está achando? Cara, eu tô adorando. Eu vi uns jogos indie, tá? Que eu até... Ah, eu lancei um canal. Tá, lancei um canal. E vou colocar sobre esse jogo indie que eu adorei. E eu fui jogar uma experiência lá, VR, né, do Realidade Virtual, aquela da Montanha Russa. Tá, cara, mano, eu saí tonto de lá. Eu saí tonto e, assim, achei maravilhoso. E agora eu vou ter que dar um jeito de arranjar dinheiro pra comprar aquele negócio lá, aquele capacete virtual, entendeu? Eu só não consegui no Batman, porque o Batman eram só 12 ingressos liberados, né? Mas, assim, eu tô gostando muito. Tô gostando muito. E eu acho, eu não sei se é impressão minha, mas eu não sei se veio menos pessoas ou o espaço aumentou, mas a facilidade pra se locomover tá melhor. E isso eu acho que você não tava aqui uns... Uma hora atrás, mano. Isso aqui tava um inferno. A gente veio ontem e hoje tá realmente um absurdo, cara. Muita gente aqui. E, assim, a última pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Se a gente fosse imaginar, entendeu, que o Johnny Bravo tá passando por aqui, você acha que ele falaria o quê? Não, nossa. Tá aí. Dá uma checadinha aqui nessa loja aqui atrás, que tem uma gata vestida de lanterna verde. Muito maneira. É isso aí, galera. É nóis, velho. Canal do Ricardo. É só colocar lá dublagem, voz, dicas de dublagem. Vou falar um pouco de nerdices também, mas o foco do canal é dublagem e entrevistas ligadas a esse meio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e manda ali meu pia até com o barulho do méxico ele é que isso é um big mac aqui velho eu quase estava no meio desse praia nem vou comer mas tá muito da hora bem atrás do palco do sério rolou agora a final é só se chamar forte que sentou foi assistir a final do sério eu tô mais ou menos pise então eu tô velho me dividindo em vários estantes e ela ficando ela fica andando de um lado pro outro entendeu com uma louca assim e tem um quero saber uma coisa é eu fiz uma piada com o darkness entendeu falando que ele joga point blank você já jogou pontinho não nem crossfire nem assalt fire bloodstrike nem sei que é isso que é css caralho só descuva essa ponta de jogo desculpa a molecada que joga pb aí combate armas e também combate armas é só aceita e vem processo também porra é css é meu tem que acabar com o global cara estamos aqui com ele a xd mito entendeu e desgraçado que me matou no campeonato na id prime cara cara seguinte a causa é uma praga crescendo pra caralho agora aparecendo muito em várias lives do mais você jogou muito bem o campeonato e eu falei um campeonato na real não é foi meio que se ela achou met um show metzinha cara qualquer dica que se dá pra quem está começando e também pra quem quer fazer isso em live cara quem quer mostrar o seu jogo numa live stream então o h11 se tipo é é quase o segundo jogo de todo mundo né é o jogo lazer assim o cara vai lá pra desestressar então tipo tem muita gente que curte assistir ali então como não tem muitos extremos é muito fácil crescer tipo o cara começa agora já estava pegando 300 viu as 500 e já está com contrato então eu acho que tipo se você quer começar o h11 um jogo tipo é bom pra serra e pai entendeu você não precisa ser bom só precisa ser comunicativo e outra é então já aquele campeão aquele show met e mano eu assim eu fui top 5 moita que eu fiquei escondido o tempo inteiro assim qual foi a estratégia que se usou naquele show met então como eu tive problema por ser de outra plataforma e tal eu não pude nem aquecer nem a configurar nada não é desculpinha mas tipo eu sentei no pc e já joguei aí no caso a minha estratégia era me esconder no começo e tentar configurar o pc sinceramente quem muito procura uma hora acha entendeu por exemplo tecnoche porra matou todo mundo a galera vem falar com ele merecia ganhar ou ele não merecia entendeu tipo ele matou todo mundo mas a estratégia dele arriscar a minha era se esconder e tentar matar o último cara e e pra pra gringa não deu né mano que eu tentei entendeu mesmo a estratégia eu fiquei escondido na moita e cara eu estava atrás de uma árvore cara feliz assim ó mano ele passou não consegui nem levantar velho da twitch tava né é da hora galera muito obrigado então galera como eu falei pra vocês não consegui entrevistar muita gente estava realmente uma bagunça tinha muita gente fazendo muita coisa mas bom eu queria agradecer todo mundo que eu vi lá foi simplesmente foda cara conhecer todos vocês poder abraçar gritar um transa transa mesmo gritar um stay e tirar umas fotos então gays muito obrigado espero que vocês tenham gostado desse meio que concept aí da bgs e eu conto com vocês e no próximo vídeo um grande abraço pra vocês e falou eolveu ou 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 Be sure to subscribe to my channel if you haven't already Cause subscribing makes you feel good